É ele mesmo. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor sem ilusão E foi arrasando o nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Com força! Talvez com o outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a infeira Que eu nunca tive E se ao meu lado Sou esse o meu desejo O meu desejo que me enganou E se ao meu lado Vai correr Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito maguário Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte E siga teus patos Mas se tiveres algum fracasso Queias que ainda te possa ajudar Que ainda te possa ajudar Vai poder Vai poder Vai poder Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito maguário Tens aqui um peito maguário Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte E siga teus patos Mas se tiveres algum fracasso Queias que ainda te possa ajudar Coisas que ainda te不會 Conhecem Com mais um fracasso Para morrer Um louro Vem uma festa Para morrer caôncul 알았어 Muito amor E muita desejo Rios do Leão Sim, sim Vamos Lui Vem Oצ caso De se até Se forte A saudade não devia morrer Agora é minha linda O meu bem-querer É que se a saudade Não devia morrer Eu vou adotar pisar Com o próprio Que nos chegai Que já no pernoso Espresso E o amor Que eu tô te dar Deixa eu dar Que se lembrançar Adeus para nunca mais Moreninha linda O meu bem-querer É que se a saudade Não devia morrer Moreninha linda O meu bem-querer É que se a saudade Não devia morrer Eu tento Cantar ali Eu tento Cantar o meu bem-querer Eu tento Porque tristeza Não alemou Para desistir Eu saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda O meu bem-querer É que se a saudade Não devia morrer Moreninha linda Obrigada pela presença. Pessoal, os anônimos agora, é só essa. Parabéns. Muito, muito obrigado. Para vocês que vieram, um beijo para cada um. Para quem não veio, de ponta, um beijo ficar com bastante raiva. Só uma coisa aqui. Eu quero todos vocês. Levante a mão. Quem usou o cobertor hoje? Vocês estavam com saudade, não estavam?